Olá pessoal, nós vamos começar mais um GC Kids. Chama sua mãe, seu pai, seus amigos para tudo que você está fazendo, que o programa de hoje está mais que especial. Então vem com a gente! E aí pessoal, como vocês estão? Nós estamos começando mais um GC Kids. Nós temos hoje aqui convidados mais que especiais e temos uma novidade também. Mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Vamos começar por aqui. Se apresente, diga o nome do seu GC. Meu nome é Lucas Henrique Oliveira da Silva. Meu GC é o Deus de Noé e da Tia Marina. Ah, isso aí. E o seu? Meu nome é Manuela Porto. Meu GC é o Deus de José da Paula. Meu nome é Arthur, Henrique, o meu GC é da Tia Marina, Deus de Noé. Deus de Noé. A Tia Marina está pegando todo mundo para o GC dela, vocês viram, né? Eu sou o Pastor Peter, tenho o GC também aqui na Igreja Batista da Lagunha Matriz, que é um GC de transição, dos juniores para os adolescentes. É o Top GC. E você, se apresente. Oi gente, meu nome é Jonas Chagas, eu sou do Top GC, o GC do Peter. E é isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Meninos, vamos orar? Lucas, se ora por nós, por favor. Senhor Jesus, abençoe todos nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez e vai fazer. Que o Senhor continue nos abençoando a cada dia mais. Obrigado pelo GC que o Senhor nos deu. que o GC venha bem, você venha transformar a vida de várias crianças. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos de louvor então, né? Vamos lá. Cantarei teus louvores pra tua glória Enquanto eu viver, quanto eu viver, contarei tua história pra tua glória Enquanto eu viver, quanto eu viver, sou teu Cada instante da tua glória Todo tempo louvarei Pela tua graça eu viverei Nas batidas do meu peito Querem conhecer-te mais Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz Cantarei teus louvores pra tua glória Enquanto eu viver, quanto eu viver Contarei tua história pra tua glória Enquanto eu viver, quanto eu viver, sou teu Vivo para te louvar O teu nome exaltar Quero teu amor irradiar Vivo para te louvar Vivo para te louvar O teu nome exaltar Quero teu amor irradiar Cantarei teus louvores pra tua glória Enquanto eu viver, quanto eu viver Contarei tua história pra tua glória Enquanto eu viver, quanto eu viver, sou teu Glória a Deus Glória a Deus Benção demais, né? Meninos, vocês têm algum palpite de qual que seja a lição de hoje? Qual que vai ser a lição de hoje? Nossa, eu não sei E tem chocolate aqui Nossa, você de casa tá conseguindo ver? Tem um montão de chocolate aqui Quem aí quer chocolate? Eu Vamos ver se vocês vão dar conta de comer esse chocolate aqui hoje A lição de hoje a gente vai falar a respeito de humildade E é bem legal E aí pra ilustrar um pouquinho Eu vou dar um chocolate pra cada um O Jonas pode ficar com o chocolate dele O Arthur, a Manu e o Lucas E eu vou ficar com o meu aqui também Não abram ainda o chocolate Você de casa também pode fazer essa dinâmica com seus pais, hein? Já compra a caixa de bombom aí pra fazer a dinâmica Quem aí quer comer o chocolate? Eu quero comer o meu Todo mundo quer comer? Sim Só que tem um desafio, não é tão fácil assim Pra comer esse chocolate, você vai primeiro esticar a sua mão O máximo que você conseguir Agora você pode comer Como é que eu? Sem dobrar o braço Ah, tá Como é que você vai comer o chocolate agora? Consegue? Estica aí Não consigo que ninguém consiga Eu abro e joguei na boca Eu acho que o Lucas consegue O Lucas tá sendo criativo ainda, né? Consegue? Não Alguém consegue pensar em uma maneira da gente conseguir comer esse chocolate aí? Sim Ajudando ao próximo Como assim? Eu dou o meu bombom pra ela, ela me dá o dela Aí eu abro e cada um dá na boca de um Faz na prática pra gente ver Como é que a gente pode fazer? Com a mão esticada Não, é com a mão esticada Vamos ver Você fala Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Pera aí Ó, abri eu consegui com a mão esticada Aí Mas eu continuo sem conseguir comer Então A gente abre A gente ajuda Abre Abre aí pra ver Vamos ver Aí Mas e aí Come agora seu bombom, Manuela Não dá Não dá? Não dá Mas e pra comer? Eu vou dar o meu pro Lucas E o Lucas te dá o dele É Vamos lá, dá uma mordida aí no bombom, Lucas Não dá, Manu, agora Não dá, Manu, dá Aí Mas é isso aí, gente O que que Por que que eu trouxe essa dinâmica pra gente? Pode guardar aí pra saber qual que é seu bombom Pra você comer depois da célula, hein? Pra que você, Lucas Conseguisse comer o bombom E a Manu também, né? Você precisou ter o quê? Ajudar Eu tive que ter humildade pra ajudar a Manu Humildade pra reconhecer de que você precisava de ajuda E a Manu também teve que ter essa mesma humildade Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes as pessoas, elas são arrogantes, são soberbas E elas acham que elas não precisam de ninguém, né? Mas eu queria ler um versículo com vocês Que tá lá em João 1, 18 Abre aí a Bíblia, todo mundo Achei Achou? Vocês estão rápidos de endereço Achei 18 ou 19? João 1, verso 18 A gente vai ler do 18 Não, 19, desculpa A gente vai ler do 19 até o 28 Você lê pra gente, Manuela? Lê O testemunho de João Batista Este foi o testemunho de João Quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém Asterdotes e levitas para lhe perguntar Quem é você? Ele respondeu com toda franqueza Eu não sou o Cristo Então quem é você? Perguntaram eles É Elias? Não Respondeu ele É o profeta Por quem temos esperado? Não Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta Para aqueles que nos enviaram O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras Do profeta Isaías Eu sou uma voz Que clama no deserto Preparem o caminho Para a vinda do Senhor Então os fariseus Que tinham sido enviados Lhe perguntaram Se você não é o Cristo Nem Elias Nem o profeta Que direito tem de te batizar? João lhes disse Eu batizo com água Mas em seu e-mail Há alguém que vocês não reconhecem Embora ele venha depois de mim Não sou digno de desmarrar As correias de sua sandália Esse encontro aconteceu em Betânia Um povoado a leste do Rio Jordão Onde João estava batizando Essa história é muito legal Vocês já tinham ouvido Essa história de João? Eu pensei Primeira vez Primeira vez? Primeira vez Legal O que essa história quer dizer para a gente? As pessoas estavam perguntando Se João era o Messias Se ele era o enviado Falou Você é Elias então? É o profeta? E ele falou Não Eu batizo vocês com água Mas após mim Vai vir aquele que vai batizar vocês Com Espírito Santo e com fogo Talvez eu e você Se a gente estivesse no lugar de João A gente ia querer tomar essa glória para a gente Falar Nossa Todo mundo esperando o Messias Há tanto tempo E eu acho que eu vou falar Que eu sou o Messias Porque talvez Outra pessoa teria se sentido tentada De ter essa glória De ter esse reconhecimento Mas João foi humilde Extremamente humilde De reconhecer que ele era pequeno De que ele era insignificante E que o papel dele Era preparar o caminho para o Senhor Agora pense você Imagine o seguinte Manu Se você morasse num palácio Pensa no palácio mais lindo que existisse E aí você tivesse que passar Viver numa casinha bem simples Você aceitaria? Eu ia ter que ficar sem a hidromassagem? Sem a banheira de hidromassagem Sem a piscina Ah Se fosse a vontade de Deus Eu aceitaria né Mas eu preferia ficar no palácio Todo mundo quer o palácio Lucas Pense que você assim Era um super herói poderoso Muito forte Bem forte Qual que é o super herói mais forte Que você conhece? Eu... Capitão América? O Hulk O Hulk é bem fortão né O Hulk é legal Também gosto do Hulk Imagina que você é mais forte ainda que o Hulk Ou que qualquer outro super herói E você tivesse que suportar as pessoas te batendo Te torturando Cuspindo na sua cara Debochando de você E você tivesse que aguentar tudo isso calado E detalhe Elas não fizessem isso só por você Mas porque você tinha sido enviado para cumprir uma missão Você aceitaria? Mesmo sendo tão forte Mas o quanto de força? O mais forte do mundo Imagina que você pode carregar a maior montanha do mundo Nas suas costas Forte nesse ponto Mas aí eu iria ficar fraquinho? Não é que você iria ficar fraca É que você iria ter que suportar tudo isso E ficar calado Não ia poder revidar As pessoas iam te bater Cuspir em você Te maltratar Te torturar E você não ia poder revidar Ah não É difícil né? É bem difícil Arthur Arthur, tenho uma pergunta para você também Arthur Imagina que você é muito poderoso Um rei muito poderoso De um reino gigantesco E tem vários servos à sua disposição E você teria que viver como uma pessoa como eu Como Jonas Como a Manu Como o Lucas Você acha que você toparia o desafio? Mas tiraria todo o meu poder? Você teria poder Mas a sua vida seria simples Imagina o seguinte Você ia estar tipo num palácio lá igual da Manu E aí você ia comer só caviar, lagosta Só comida chique E aí do dia para a noite você ia passar a comer arroz, feijão, bife, batata frita Tinha um dia que nem bife E até às vezes ia só comer o arroz, o feijão e ovo Você aceitaria? Niojo Niojo Não, mas se for da vontade de Deus Se for da vontade de Deus a gente vai Além do testemunho de João O maior testemunho de humildade que eu e você temos É o de Jesus Cristo Por quê? Porque Jesus é tudo isso que nós falamos Ele é o rei de um reino gigantesco E ele abriu mão de tudo isso para viver uma vida humilde Ele é o mais forte de todos A Bíblia fala que ele é onipotente, onipresente, onisciente Ele tem todo o poder E mesmo assim ele foi torturado, ele foi maltratado Cuspiram na cara dele e ele não revidou Ele suportou tudo isso O maior exemplo de humildade que nós temos é o de Jesus Imagina o seguinte As pessoas quando chegavam na casa das outras antigamente Bem na época de Jesus Quem lavava os pés dela, porque era tudo de terra Não tinha asfalto igual a gente conhece Eram os servos E Jesus um pouco antes dele ser crucificado Vocês lembram o que ele fez? Não Ele lavou os pés de cada um dos discípulos E aí ele falou o seguinte Que a gente teria que aprender com ele Porque se ele que era senhor e mestre Estava fazendo aquilo ali A gente também devia fazer igual Então se você quer o exemplo de humildade O exemplo de como você deve viver Que a gente possa seguir, lógico, o exemplo de João também Que podia ter tomado aquela glória pra ele Mas principalmente o exemplo de Jesus Que sendo tão grandioso Ele se fez tão pequeno Por minha causa e por sua causa Pra demonstrar pra gente como é que a gente tem que viver Então não importa se você mora num palácio Ou numa casa talvez tão simples Não importa se você anda no carro mais caro do mundo Ou se você anda de ônibus, de metrô, de trem Que você possa ter o mesmo coração humilde e quebrantado que Jesus teve Tratando as outras pessoas muito melhor do que talvez elas te tratem A gente não tem, né meninos, que tratar o outro da maneira como ele nos trata A gente tem que tratar o outro como Jesus trataria Com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho e zelo E aí a gente vai ter um testemunho bem legal daqui a pouquinho Do Davi que vai falar a respeito disso também Porque a gente aprende tudo isso a respeito da humildade De como ser mais parecido com Jesus Através do nosso GC O GC ele acontece toda semana Por quê? Pra que a gente possa se lembrar sempre Daquilo que nós temos que fazer E aí a gente vai ver agora O vídeo do Davi que vai trazer uma mensagem poderosa pro seu coração Olá crianças, tudo bem? Meu nome é Davi Oliveira E eu faço parte desse aqui, diz Deus de Gideão E você, também faz parte de um pequeno grupo? Você sabia que nós crianças são privilegiadas? Deus mandou por uma missão maravilhosa aqui na Terra Que anunciar as boas novas a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus Eu vou lhe dizer desta forma Convido meus amigos a ele ao meu GC Levo eles a minha igreja e depois passo o apelo pra eles É isso aí pessoal Como diz em João 13 Nos versículos 14 e 16 Ora, se eu sendo senhor e mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos dei exemplo Para que como eu fiz Façais vós também Em verdade, em verdade vos digo Que o servo não é maior que o seu senhor Nem o enviado maior do que aquele que enviou Então o lugar mais alto que eu e você precisamos estar É aos pés do senhor E se você que está em casa Ainda não reconheceu o senhor Jesus Como seu único e suficiente senhor e salvador Eu queria te fazer esse convite Para você colocar a mão no seu coração E fazer essa oração junto conosco Querido Deus Te entrego a minha vida E confesso ao senhor Jesus Como meu único e suficiente senhor e salvador Escreve o meu nome no livro da vida pai E que em nome de Jesus Eu possa ter uma vida nova a partir de hoje Se você que está em casa Fez essa oração pela primeira vez Procure o seu líder de célula O seu pastor O seu líder na igreja A gente quer te acompanhar Quer estar junto contigo E quer ser benção na sua vida Em nome de Jesus Vamos para o louvor então Jonas Para a gente terminar Cantarei teus louvores Pra tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Contarei tua história Pra tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Sou teu Enquanto eu viver 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 Enquanto eu viver